Fala galera, beleza? Pessoal, já deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal e segue lá no Instagram, Sami Underline Fatal, beleza? Mano, vamos tentar fazer raro e vai ter uma evoluçãozinha aqui e a gente vai postar esse vídeo meio-dia amanhã e quem tiver na live já tá pegando ao vivo, então vamos lá. Nem vou divulgar live, mano, só quem tá vocês aqui na live raiz, que vai participar de nossas fusões, beleza? Deixa eu trocar aqui as pérolas pra full dano, me volta. Devuerta. Só tô com medo de fazer merda aqui, né? Cadê? 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 Aqui é a defesa, eu vou colocar o super dano. Chapéu, super dano. Super dano. Acho que a gente agora tá full, deixa eu ver. Ó, nosso FC não é isso. O que aconteceu? Inspirou o que, velho? Pô, sabe quando inspira alguma coisa e você não sabe o que que é? Gold não é. Fugura não é. Dano, 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 dano. Ah, tá. Ah, tá. Aqui, ó. Aqui é tudo 6, pô. Tô colocando o super dano 5. Que susto. Beleza. 393k, 830. Vamos pra prática de ataque agora. Se fizer uma fusão, tem 10 no Pix. Fechou, Luizão. Quero ver. Não era fulgura não, velho. Era, era, era dano mesmo. Beleza. Agora falta o pau aqui. Ajuidade? Eu vou deixar por último, mas de qualquer forma eu vou deixar o pano aqui. 13. Ó, aumentou 1k. Exatamente 1k, velho. 2 níveis de fugura, deu 1k de FC. Nossa, a fugura, galera, tá assim, ó. A gente já pode ativar. Só que eu vou completar uma missão daqui a pouco, que a gente vai ganhar mais um baú de fugura. E daí, se eu pegar alguma fugura que a gente já não tenha, que a gente já tenha, eu posso vender uma dessas, entendeu? Então, por isso que eu tô segurando, porque esse aqui vale cupom ainda. Colocar o chapéu novo de recarga, a verdade, vamos lá. Esse aqui é fulg 23, esse aqui é fulg 25. Qual dos dois, mano? O chapéu falcão ou o chapéu do lobo? O lobo é mais nostálgico, né? O lobo é mais nostálgico. Vou tirar o efeito transferência. Aí, ó. 3,95. Deixar o chapéuzão? O lobo é nostálgico. Agora vamos pra fusão de... Nossa, velho. Olha o tanto de fragmento, velho. O tanto de fragmento é loucura, velho. Se isso aqui não for de novo, pior que eu já sei que nunca vai, né? Mas vai que, né? Vai que, né? E, cara, agora a rara, ela tá mais importante, porque tem fulgura de rara. Então o bagulho ficou 10 vezes mais importante, pô. Entendeu? Se eu fizer 3 raras, que dá pra ativar, né? A fulgura. Isso que o noku deve ter, o bruxo deve ter. Então, tipo assim, já dá uma diferença grande, né, mano? 6, 7k de UFC a mais já é um bagulho muito, muito, muito grande. Aqui no servidor. Será que sai uma lancinha, velho? Será que sai uma lancinha? Ele até cansa, ele, tanto fragmento que é. Ai, ai, ai. Caramba, velho. Vai ter o quê? Mais de 200 avançado? Meu Deus. Mano, é que o autoclique, até abrir, até fazer os bagulhos, já pegou aqui, velho. Eu vou tentar tudo. Escudo do Barão, Verdun. Podia vir fulgura disso, né, mano? Que a gente já tem. Isso aí não vem, né? Não veio nem bola, é verdade, velho. Ó, a gente tem mais de 1.000, quase 1.200 fragmentos de bola, de novo. De novo, de novo. Vocês querem que venha a bola? Vocês querem pegar na bola? E o bom é que, tipo assim, ó, agora tem fragmento novo, tipo... Escudo do Benção da Deusa. Não sei o que, né, eu esqueci. Tá, a espada do Duque, mas é punhal, né? Caralho, eu tô viajando, hein, mano? Tô naquelas viajadas. Pô, tem muito fragmento, velho. Muito fragmento. Super Dom também, acho que a gente nunca, nunca tentou. Não, não, não lembro. Tá, qual foi, velho? Mandar um salvezão aqui no vídeo também pro Nesta, mano, que tá me ajudando a fazer os TPN. Salve demais, Jadão. Nois. Ogo. Chama. Ô, vou fazer o TPN lá rapidão, que é 5 minutos. Dá nem isso, já volto. Voltamos, galera. Vamos lá. O que eu queria fazer é isso aqui, ó. Pegar esse baú de Santa Ararma. Vamos abrir ele. Ó, super... Ah, ele ilimitado, ó. Pegamos o Super Vento. Agora a gente pode vender o Super Vento, entendeu? É isso que eu tava querendo... Querendo mostrar. Ah, velho, como até os baús de arma, como eu posso dizer, até os baús free são ilimitados, eles não vão valer mais nada, né? Vai valer nada mais. Tá, vamos ativar essa. Ativar essa. Ativar essa. Ativar essa. Beleza. Ó. Caramba. 400k. 401k, vai. 401k. Já deu um FCzinho bacana pra conta. E temos um Super Vento aqui pra vender também. Beleza. Eu achei que era limitado, tá ligado? Mas é ilimitado. Então eu poderia ter ativado antes também, que não faria diferença. Se viesse igual, eu poderia ter vendido. Beleza. Vamos continuar aqui pra rara. Mano, o áudio tá ruim? Que eu dei um chute agora no... Eu dei um chute aqui no microfone. Deixa eu ver. Tá 89, beleza. Esse rank bugado, que rank? É que eu tava sem arma, acho, que quando atualizou o rank. Eu não. Os moleque que faz torneio de madrugada, né? Aí eles colocam, sei lá, uma vassoura mais zero. Entende? Tem até premiação de 400k, velho. Eu vou ver lá qual que é, porque se tiver algum fragmento de rara, a gente já coloca junto aqui, né? Eu não sei o que que tem lá não. Vamos ver. Deixa eu ver. Passar nível, não tem nada. Ó. Mais fragmento de rara. Perfeito, pô. Perfeito. É isso. Mais 128 de lança. Colazinho melhor que o nosso também. Bacana, velho. Ó, já deu alguns a mais aqui. Vamos voltar pro chique. Pô, de colazinho também tem quase 400 fragmentos, né? Se duvidar, tem... É, não. Quase 400 fragmentos. Tá, aqui... Vou deixar por último, porque ele é 70%. Esse aqui é 70 também. A bola de Natal, 89, vai. E daí, se eu quiser sair... Servidor Moscou de rara, não vai valer... É, mano. Tipo assim, ó. O que que eu tinha falado, velho? Eu tinha dado... Soltei na live de domingo, eu não sei. Acho que foi na live de domingo, velho. Por exemplo. A rara é 242 e o atributo base. Certo? Certo. Mas ela ainda é rara. O que que eu tava pensando? Liberou uma arma 242, aumentasse o dano da rara pra 244. Porque ela ainda ficaria rara, entendeu? Ah, liberou uma arma 245. Fechou. Aumenta o dano da rara pra 247. E aumenta um pouco o atributo da rara também, tá ligado? Porque daí todo mundo ainda ia querer fazer a rara, entendeu? Porque a rara hoje em dia não vai valer mais nada. Tá ligado? Pelo fato de que já tem arma de recarga melhor. Ou então não liberasse arma melhor, né? Sei lá. Mas se eles quisessem liberar, se fosse o jeito deles, que aumentasse também a rara, né? Salve Humberto Pessal... Calma aí. Pelissone. Humberto Pelissone. Salvezão, velho. Tamo junto. Esse aqui vai falhar bastante, mano, porque é 70%, né? Ele vai gastar sim, só não vai gastar pra arma, entendeu? É isso que eu falo, pô. Ele pode gastar pra pegar roupinha, pra pegar dano, pra pegar broco, pra pegar carta. A única coisa que ele não precisaria mais gastar seria a rara. Mas eu entendi que, tipo assim, seria muita apelação, né? A rara realmente ficar sempre evoluindo, daí o cara pegou, sei lá, não troca mais de arma, porque ela vai ser sempre melhor. É uma coisa complicada. A ideia seria o jogo não liberar mesmo a arma mais forte do que a rara, pelo menos por um certo tempo, né, velho? Porque demorou tanto, demorou tanto pra vir a rara, que quando começou a vir a rara já tinha arma melhor, entendeu? A real foi essa. Tá, vamos lá. Eu vou começar pelo escudo. Que eu não quero que dê sucesso, nem o dom. Beleza. Beleza. Já passamos daqui de fase. Agora, mano. Eu vou pra bola de Natal. Se não for e for a rara, fechou. A questão é se não for nem isso, né? Beleza, não foi. Mas se for a rara, tá ok. Vamos fazer esse colozinho aqui. Fazer não, tá? Só falhar. Isso, obrigado. Já peguei a recompensa de 400k, tá, gente? Agora, vamos pra onde, mano? E vamos lá. Pelas que a gente não quer fazer primeiro. O boomer é porque a gente não vai usar, porque não tem defesa. Mas se foi isso aqui, perfeito pela fugura, né? Mas não foi. Ok. Cabeça de boi. Super dom, vai. Que também é um item muito bom. Por mais que a gente já tenha o melhor, né? Tá. Eu vou pro colazinho. Depois eu faço chique louco, lança e punhal. Beleza? Ainda tenho... É, vou pro colazinho. Depois do... Ah, não dá pra fundir, velho. Então vamos pra benção da deusa. 10 tentativas, né? Pô, a benção aqui seria demais. Mas não vai. Vamos lá. Chique louco, lança e punhal. Vou falhar gold, não. Agora que, pô, agora tem que ir. Ih, tá ligado? Não tem outra opção. Deixa eu ver se tem mais fragmento aqui, não. Ó. Caramba, não é nem o meu, não, mas... Caramba, velho. Mano, o que essa conta é... O que essa conta não tem sorte é absurdo, né, mano? Vou deixar assim direto, velho. Vai, vamos ver se isso aqui dá sorte. Caramba, o que essa conta é azarada? É brincadeira, mano. Esse aqui é o que eu mais queria que fosse, né? Mas agora o punhal, óbvio. O punhal eu usaria, pô. Por mais que não tem defesa, ele... 2, 4, 3 de dano, né? Meu amigo, que essa conta é azarada brincadeira, pô. Galera, isso dá muito sucesso no ferreiro, gastar ferreiro? Eu acho que não, porque se eu colocar uma fusão 89%, ela vai. Independente se eu gastei muito ferreiro ou não, entendeu? Ok. Imagina fazer o punhalzinho? Nossa, apareceu o baile e o clima na hora que eu cliquei. Mano, que essa conta é azarada brincadeira, velho. É brincation, galera. É brincation. Puta merda, velho. Cara, o jogo ter colocado a Armahara aqui me fudeu, porque eu nunca vou ter. É isso? Eu nunca vou ter, pô. Deixa eu ver quanto que tá o valor do Santo Vento. Porra, 5K já desvalorizou de tanto. Nossa Senhora. Ó, o Santo VI até tá valendo, mas... Caralho, vou botar 5K, vai. Tem que fazer, né? É, mano. A Hara, velho. Eu nunca vou ter aquela figura de Hara, velho. Eu nunca vou ter isso aqui, isso aqui não. Faz sentido, né, mano? Os caras já tem também, tipo, já dá 2 de dano, 2 de armadura, 150 de life, 40 de ataque e agilidade, 30 de defesa e sorte. E, mano, não vamos conseguir, pô. Não vamos conseguir, velho. Dá pra poupar alguma coisa ali. É, a vontade de rir a grande, mas de chorar... Tem alguma coisa que eu tô pôndo aqui. Ah, ó. Ó, se pá, que dá pra poupar isso aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver... Não, não temos. É isso, velho. Garinha do vídeo, valeu demais. Tamo junto. Ficamos por aqui. É o que deu pra fazer, mas tamo junto. Valeu, valeu. Porra.